o salve salve família firmeza marro de usão motovlog brasil toque com a 50x aqui ó acelerando forte 500x ao cano prf aqui ó prf que é 80 né 80 mas vindo 80 acelerando forte aqui entra x em chama ó para quem tá x não é traduzão cromado deitado nas ruas chama em 130 a 50x na moto boa em qual para isso é quase 150 velho nossa 157 159 em essa moto quem sana é um forte era aqui ó peguei aqui fazer um testinho nela estou pensando em comprar uma moto nova do canal essa aqui está na lista em essa moto que está na lista é porque essa moto é boa em moto anda de imagem sempre nas curvas de firmeza a moto está nas curvas firma pra isso aí ó deitado nas ruas só dando um testinho aqui mesmo nela é 160 mas essa moto aqui da palma x t em 176 as curvas velho a moto tem uma jogabilidade muito boa aqui no jogo na moto top me recomendo isso comprar e também está ali ó vamos fazer o retorno na prf ó fazer o retorno aqui ó chama será que sai no grau a 500 será que sai grau o o neutrão e o cortão de giro aí ó só o cano que fala é a 500 x fio e a cidade de quarentena todo mundo parado ver nenhum rato andando na rua cidade tá deserta mesmo cara pra isso até no jogo entrou a quarentena e essa aqui é a moto em casa chega lá em casa vou mostrar uma trouxe isso essa 500 aqui tá muito top em entrar na favela daquele modelo só cortando giro visão é o seguinte mané hoje é a interesseira da bmw o rm 200 mas quem pensa é sair com a menina aí é menina muito interesseira mesmo e a foto minha lá com as motos com a ronick com a xj6 antiga gotinha que nem vi a rm 200 na minha ficou louca em só ficou me chamando perguntando o que é o que eu trabalhava sobre a rica foi a partir empresário tem umas 5 lojas no ramo isso tem mais quatro fazenda no interior a menina ficou louca não falou para sair comigo aí eu falei não vai sair quando eu cheguei sair mano mandei a foto da foi da motinha que eu tenho a titã de leilão meninas como um gol falou que sair nessa moto já não eu era canguinho é tanta moto boa ela queria sair de moto boa então um carro bom então é o seguinte eu vou pegar ela com a rm 200 e vou abandonar ela ela no mato você vai ver o que eu fazer com essa interesseira hoje em eu vou pegar aqui em casa já no corte de giro vamos sair da 500 aqui ó dá um ligue na quentona conta top olha só 500 como tá linda em os ferros todinho aí mano todos nos ferros farói de milha ó que cb 500 x top em cb 500 x não que a 500 x tá vocês confundir as coisas aí mano essa aqui tá equipada em esse retrovisor ficou top nessa moto aí ó essa aqui pode ser a próxima moto do canal em tá eu vou pegar na lista vou ter que um dia aí perguntando mais um dinheirinho para comprar a moto novo e esse jogo é é com dinheiro infinito não mano joga no casinho não tô com 100 mil e ó o dono tá vendendo essa moto tá vendendo essa moto tá vendendo o gente mano falou que é viajar ele tá vendendo essa moto aqui aí por isso que eu peguei para testar essa moto em essa moto aqui a moto top então pensando em comprar ela essa moto aqui em sana nunca tive uma 500 x aí a moto é top vocês viram eu coloquei 179 na moto foi 165 negócio desse aí a moto anda demais acho que no máximo essa moto aqui mano se aberto 200 em a moto anda se ela que compete com a xd da moto é top demais quem sabe nos próximos vídeos não tem eu comprei essa moto aí em a moto é cheque demais para isso não toda equipada tá ela toda equipadona para isso a moto tá top não tem nem o que fazer a cor dela mesmo olha para isso aí ó você tá com escape diretão lá diretão que tá na moto aí ó e moto chave é o seguinte vou pegar r200 e vamos lá encontrar a interesseira tá vamos dar o que essa interesseira merece deixa o like aí tá se for novo no canal se inscreva aí tá venha fazer parte do canal mais diferenciado do youtube e todos os dias tem dois vídeos aqui no canal meio-dia e vídeo sete horas da noite tá olha só o robôzão mano três letras em abmw r200 em robôzão mano a menina gamou quem enviar minhas fotos eu tô fiquei a foto assim no meio da ronick e 10.200 mano vou ter a foto da xj6 do lado a menina que nem viu na minha rede social e doido me chamou logo no privado nossa tudo bem falei tudo nossa é rico eu falei mas só um pouquinho um pouquinho com essas motos aí aí foi conversando só conversar só a conversa de puxar interesse sendo para ela tá meu sonho é na moto dessa não sei o que você deve morar na casa top é falei na casa é top tem umas cinco casas eu escolhi em calcata quero morar ela nossa vamos marcar para nós sair para dar um rolê eu falei não sou muito não sou muito usar a rede social não tem só o instagram que você pode ver mano a menina gamou você quer ficou só me chamando para sair me chamando para sair eu fui marquei com ela aí eu falei tô saindo agora ela falou tá vindo com a moto eu tô vindo com essa aqui ó mandei a foto da te dando leilão mano a menina me escumungou em você é um fácil é que você não tá na moto ver a 10 imagina eu na a moto dessa é só o carro como é que eu podia pôr o bachadinho o leite com o povo ninguém ia para isso não rapaz a moto que é humilde moto boa porque só porque eu tenho essa moto aqui eu caí com ela é uma 160 não não conhece com esse carro aí não saiu não quero sair naquela vez melhor na sua naquela enorme zona você não roubou falei a é então vamos sair com ela eu vou errar você você merece andar na airm200 eu marquei com ela ali ó ela está me esperando lá na praça vamos ver se ela encontra ali ela ali ó ela falou que mora nesse spread aqui ó ao cortando giro tá com escapa original airm200 e vamos chafar no corte de giro só veio a ambulância passando na rua em a quarentena ó tem até um movimentozinho aqui aqui é o centro começou a ter um movimentozinho ela falou que tá na rua dessa aqui mano como tem que ligar para ela eu tenho que parar aqui ligar para ela é para moto aqui ó tem que dar uma ligadinha para ela não se perder a dele vou dar uma ligadinha para ele aqui mano dá ligadinha para ele aqui não vou ligar para ela ouvir dela tá é demorei deixar você você tava você foi me deu a rua errada riné nossa que moto bonita que motora você tem que buscar mesmo essa moto meu deus que eu tô louco para essa moto aí porque eu tenho que ir naquela motinha lá então sessenta nossa como aquela moto velha moto velha ao rio eu vou sair da academia nesse tanto como é que eu vou dar naquele cara que eu te moto ali é um lixo me espelizmente é um lixo para né aqui é outra coisa não vai passar para onde vou levar você no lugar bom ali ó olha só as 1200 aí ó o escalamento dela aí ó meu deus é a boca do lobo vamos dar o leão da lei muito aí ontem ontem a interesseira na garupa a interesseira na garupa em posso eu vou fazer o que interesseira aqui fala até um pouquinho baixo para não ouvir uma só aí vamos era para o direto com abate ali ó ela era direto com abate ó aí ó calma calma não disse que não você não falou gostar da moto grande então você tem que acostumar com ela aí ó a loucura fazer com ela aqui ó vai sentir a potência 10.200 ó você largar essa interesseira 150 161 na r200 ó dá um rolê com ela aqui onde é que eu vou mandar essa menina aqui fala até baixo tô falando baixo para não ouvir então tá que eu tô conversando sozinho acelerando forte ó botar pressão nela aos quebrão em cima do carro vamos dar certinho aqui ó isso pega voltando agora vou abandonar na favela olha a hora agora é a hora é a hora é essa hora é essa é a hora é a hora é a interesseira ali ó não vou abandonar ela na favela em vou abandonar ela na favela vou dar um corte no vídeo ali mano fazer essa volta toda aqui com ela na garupa não ia ficar muito grande e isso vamos entrar aqui vamos nosso dar o nosso rolê aqui ó aí ó quando ela aqui mesmo eu chamando aqui ó peraí 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 pega voltando aqui ó vamos levar ela para aqui ó olha só não vou deixar se interesseira olha só não deixar interesseira aí ó deixa aqui no meio do morro aqui ó aí ó deixa na favela na minha tia aqui ó só chegar aqui eu vou abandonar ela mesmo aqui ó eita eita quase caiu quase caiu quase caiu pronto vamos deixar ela aqui ó ver se ela larga se interesseira eu deixei ela aqui galera é o seguinte sabe o que nós parou aqui ó porque você é muito interesseira mano você é muito interesseira mesmo que sair comigo lá na titãzinha agora que não viu minhas fotos lá com as motonas sabendo que eu tinha um dinheiro você é muito interesseira não 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 sou interesseira não é porque eu gosto muito dessas motos grandes porque você não quer andar na moto pequena lá não mostrar a foto da fanzinha lá da titãzinha você não quer andar comigo na azulzinha lá aquela moto é um lixo infelizmente eu tenho que falar aquela moto é um lixo é muito horrível aquela moto imagina eu desse posto andava com aquela moto que o povo ia achar de mim não você tá aí no povo é não tem ligar pro povo não você está sozinho e você aprender por favor, não me deixa aqui não, não me deixa que eu não vou ficar pra não, não vou descer na moto não ó, faça o seguinte, me deram meu capacete, eu vou vazar daqui logo que você vai ficar sozinho aí você sabe a não sei tá aqui, não, não tô aqui não, não tô aqui não, não vou embora não, não me deixa aqui sozinho não, por favor vai ficar aí sozinha mesmo, me der, me der, me der, me der, me der, me der, não, não me der que eu vou embora é mano, senha você viu que eu fui ontem mano, com interesseira lá, trolei interesseira aí abandonei a interesseira na favela lá em cima dos morros, a interesseira ficou me ligando ontem a noite toda, tipo ligar o celular, interesseira, se deu mal, interesseira tem que fazer isso aí, não quis andar na titãzinha, não quis andar na titãzinha, titãzinha bem humilde, olha que é uma 160, tá, 2017, 2018, ó, cortando o giro, interesseira dá nisso aí, tá, mano, vamos botar a meta aí de 2 mil likes nesse vídeo, tá, de novo no canal aí, se inscreva, tá, domingo aí tem desafio dos inscritos, tá, tamo junto família, falou! Valeu, fui!